De janeiro a agosto deste ano, 419 adolescentes foram apreendidos em Manaus. Os crimes de tráfico de drogas, roubos e furtos são as principais causas das apreensões. O levantamento foi feito pela Secretaria de Segurança Pública e a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Das apreensões efetuadas, 137 foram por envolvimento com tráfico de drogas e as outras 93 por casos de roubo e 22 por casos de furto. Às vezes eu apreendo um garoto por roubo que na verdade está roubando para alimentar o tráfico. E às vezes eu alimento um do tráfico que também está até o pescoço envolvido com roubos. Roubos a veículo, roubo a Uber que cresceu bastante, roubo a coletivo que é imenso, especialmente na zona norte de Manaus. 882 adolescentes foram apreendidos em 2020. Eu sou Beatriz Araújo para o Portal Amazonas 1.